Música Após um novo processo de conferências, a 10ª Conferência Nacional do IPC do B está chegando ao fim. Aqui comigo, Renato Rabel, Presidente Nacional do IPC do B, que ao final dessa conferência passará o bastão para a Luciana Santos, deputada federal pelo IPC de Olinda, uma herida mulher que vai liderar os comunistas daqui pra frente. Renato, como é que você avalia o processo de conferência e o que é que significa conduzir a presidência do IPC do B, Luciana Santos? Olha, tem um grande significado porque as sucessões no Partido Comunista, Partido Comunista do Brasil, ele tem um significado histórico, porque a nossa missão é histórica. O nosso objetivo pode varar um tempo ainda grande, porque é a conquista do socialismo nas terras brasileiras. E isso é a superação do capitalismo. Olha, então nós temos que ter um partido que dê essa continuidade histórica, mesmo que leve mais ou menos tempo. Daí a importância de novas gerações ir ocupando o seu lugar, assumindo sua responsabilidade para que a gente possa cumprir essa missão histórica. Daí a importância que tem a sucessão para o partido e o papel que a Luciana joga a partir daqui pra frente. Ou seja, nós consideramos que a quarta geração veio até agora. É uma quarta geração, porque o partido tem mais de 90 anos. Ela vai dar continuidade a essa quarta geração, portanto, abrir, portanto, novos caminhos. Acredito que o partido vai conseguir novas vitórias. É assim que a gente pode alcançar essa grande missão histórica do Partido Comunista do Brasil, que é alcançar o socialismo no Brasil. Renato, você fala dos eixos que sustentam o partido, a frente de massa, a frente institucional e a frente de luta de ideias. O que é que esses três eixos significam para o PCdoB? E eles representam, para além desse significado, um diferencial frente a outros partidos? Olha, essa eu acho que é uma conclusão muito importante do PCdoB. Porque o PCdoB tem o seu programa, portanto, sua linha política. E é importante que o PCdoB possa atuar em frentes fundamentais no sentido de acumular forças, tendo como objetivo a construção de uma hegemonia na sociedade brasileira. Todo partido persegue isso. O PCdoB não é diferente, pelo contrário. A conquista da hegemonia é muito importante para que a gente possa alcançar os objetivos programáticos maiores. A construção do socialismo, que eu me dizia. Então, o partido foi vendo, foi se dando conta de que, nessa acumulação de forças, três frentes de trabalho são fundamentais. Que é exatamente o trabalho institucional, o trabalho nas eleições, a participação em governos democráticos, como também a participação e a intervenção nossa no movimento de massas. Porque as massas, queira ou não, é exatamente o sujeito construtor da história. As massas têm um papel muito importante. E para o PCdoB, a participação das massas é que vai decidir. E a outra frente de trabalho que é importante é exatamente a luta de ideias, a luta ideológica, a luta teórica, como já diziam os clássicos. Ou seja, essas três frentes articuladas, exatamente com uma sinergia entre elas, é que a gente reúne as condições de acumular forças, crescer e ter um papel hegemônico no processo político. Essa é a compreensão do PCdoB. Eu acho que isso é uma espécie de uma grande descoberta do partido. E cada vez mais o partido assimila isso. Os militantes, você conversa com todo militante e ele fala, as três frentes. E as três frentes é exatamente isso. Ou seja, alguns inclusive ficam dizendo, ah, um desequilíbrio, vamos ver como é que a gente constrói essa sinergia, porque não pode haver desequilíbrio. Tem uma frente ou cada frente dessa trabalha sinergicamente com a outra. Assim é que dá o resultado. Você não pode dar prioridade só à questão institucional, seria um erro. Ou então, tudo exclusivamente é por um governo de massa. Então você perde essa possibilidade também de você agir no parlamento, que é importante. E a luta de ideias, porque senão fica um vazio. Você tem que enfrentar o debate de ideias para que a gente possa convencer, justificar e até avançar nas nossas posições na luta teórica. Ou seja, sem essa luta de ideias, a gente não chega nunca às posições justas. E essa luta de ideias é muito importante para a gente fundamentar as posições que são mais importantes, para que a gente justifica o nosso caminho, os nossos objetivos, etc. Você falou aí, Renato, que o partido tem 93 anos, 30 anos de legalidade agora. E uma participação muito importante, crucial, nos governos Lula e Dilma. Como é que você avalia esse processo mais recente do PCdoB, agora também com a eleição de Flávio Dino no Maranhão, com bons resultados em diversas prefeituras do país, em governos estaduais, contribuindo para desenvolver o país e seus estados. Como é que você avalia o papel do PCdoB, transferindo para a sociedade o que está, de alguma maneira, no nosso programa socialista, que é a construção da sociedade muito mais humana, muito mais avançada? A importância da gente tornar realidade o programa, a linha do partido, isso é fundamental, porque o programa, ou a linha do partido, ou a política, por mais justa que seja, ela não pode ficar engavetada, ela tem que exatamente ser instrumento de ação mesmo. E é aquilo que nós temos dito, né? Sem um partido organizado e um partido do caráter do PCdoB, que é um partido que luta pela unidade, é um partido que nas horas de crise ele se junta, ele se une. Nos grandes desafios ele é mais ainda desafiado. E os comunistas aí é que aumenta a sua convicção. Isso é exatamente característica do Partido Comunista. Ora, é importante, portanto, que esse partido jogue o seu papel, se organize para isso. A organização do partido não é abstrata, não é um princípio geral. É uma organização exatamente já adaptada para que a gente possa realmente levar de forma unitária e com força a política traçada. É assim exatamente que nós vemos. E o partido foi crescendo também, o Partido Comunista no Brasil. Hoje ele tem uma estrutura de representação grande, né? Ou seja, nós ocupamos hoje um ministério importante. Um ministério que tem um papel muito grande exatamente no caminho que o programa traça, que é a construção de um projeto nacional de desenvolvimento, que é a ciência, tecnologia e inovação. E, aliás, a presidenta reafirmou isso aqui, nesse ato de abertura da conferência, quando ela disse, né, a primeira vez falando para mim, disse, olha, o ministério que é a cara do PCdoB, isso foi textual. É o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Porque os comunistas é isso. Os comunistas são mulheres e homens de ciência. São exatamente pessoas dedicadas a ver o mundo moderno. Porque o socialismo é o que tem de mais moderno. E o socialismo, você tem que compreender o avanço social da sociedade. É uma sociedade superior. A ciência tem um papel importante numa sociedade como essa. Então, exatamente ela compreendeu isso. Então, nós ocupamos um ministério que é muito importante para o próprio projeto de desenvolvimento nacional. Faz parte do nosso caminho, do nosso programa, etc. A conquista do governo do Maranhão, um estado importante. O estado do Maranhão é a primeira vez que o PCdoB consegue chegar a um governo de estado. E com a liderança do porte de Flávio Dino, experimentado. Uma liderança hoje que tem uma grande influência, um grande prestígio entre o povo maranhense. E até transborda do estado, ele vai adquirindo uma influência maior também. Então, você veja que são, digamos assim, pontas importantes de atuação do PCdoB. Tem uma bancada que é pequena, mas uma bancada muito respeitada, muito combativa. Eu mesmo ressaltei isso. É uma bancada que vem exatamente tendo um papel assim muito significativo, muito importante. Que antes o partido participava de blocos no parlamento, quase que o partido não aparecia muito. Agora não. É o partido mesmo. E nas horas mais candentes, nas horas mais importantes como foi agora, mais recentemente na reforma política, você vê o partido participar, a liderança do partido participar, o partido da sua opinião, entra naqueles momentos que são decisivos. Então, é uma bancada preparada para isso. Ou seja, a bancada do PCdoB são quadros experimentados, são quadros com grandes compromissos com os ideais do partido. Então, esse é um outro lado muito importante. Além disso, é importante nós salientarmos que hoje o PCdoB tem múltiplas lideranças em vários setores de atividade. Não só na atividade política, na academia, nas universidades, nós temos lideranças também importantes. No âmbito mesmo social, em geral, na sociedade, o partido tem sempre pessoas que influem, que têm o seu papel bastante considerado. Portanto, além de ter essas lideranças políticas, o partido também tem liderança em várias atividades sociais. E tem um destaque, que o partido tem uma característica que vai sendo cada vez mais aprimorada e fortalecida. Que é essa característica de ser um partido que se dedica à causa dos trabalhadores, mas é um partido de mulheres e de jovens. E quando eu digo que é de mulheres, é porque tem lideranças mulheres muito respeitadas. A presidenta falou isso aqui também, na abertura da conta. Ou seja, mostrando, portanto, que são lideranças com muita influência. Mulheres, inclusive, com grande capacidade política. Então, isso é uma marca do PCdoB. Como tem também uma juventude que já vem há muito tempo, o partido tem uma influência na União da Juventude Socialista. E essa União da Juventude Socialista já tem mais de 30 anos. Atua num plano político muito importante no país e são jovens. Jovens que desde cedo já tem uma compreensão política e lutam também pelo socialismo. Então, você veja que é esse conjunto, essa representação toda, além do movimento social. Porque, você veja, o partido também foi quem se empenhou muito na criação de uma nova central sindical classista. E essa central sindical classista hoje, a CTB, é exatamente a terceira central sindical hoje do país em pouco tempo de vida. E um papel também na América Latina. É, um papel crescente, né, que é importante. Então, esse é um outro destaque que a gente precisa ter. E essa atuação toda que o partido tem, em todo o movimento social, tem uma importância grande, a atuação no movimento das mulheres, no movimento antirracial, né, no movimento LGBT também. E hoje o partido também, uma característica dele, que ele é um partido consequente na luta contra toda a forma de discriminação, toda a forma de preconceito, de intolerância. O partido se caracteriza também por isso. Onde tem intolerância, o partido exatamente não está aí e combate. Por isso que o nosso partido, ele vai ocupando esse lugar importante na cena política brasileira. Com essa representação política crescente, com esse papel das nossas lideranças, com essas características que eu aqui procurei definir, e é assim que a gente vai realmente exercer a influência para que a gente possa cumprir o nosso objetivo, para que a gente possa interferir na cena política. Não adianta a gente ficar pregando princípios, por mais que sejam justos, até dizendo que a nossa política é a melhor, mas não interfere. A gente não consegue exatamente ter um papel importante na transformação política e social. É aquela velha massa, Manelo, associar a teoria à prática. Pois é. E é só dessa maneira, você construindo lideranças, quadros capazes, estrutura de representação importante, e a gente consegue, a partir daí, se vincular ao povo. Porque o maior vínculo com o povo é a gente ter lideranças importantes do povo que são do partido, que compreendem o papel do partido, que se transformam em comunistas. É assim que a gente faz a maior ligação com o povo. É dessa maneira. Renato, você teve uma vida abnegada, a luta na construção de uma sociedade diferente, humana, avançada. Na luta da construção do socialismo. Atrapassou momentos difíceis da política e da democracia no Brasil. Tendo até que sair do país em algum momento, por conta da repressão do regime militar aqui no Brasil. Hoje você vive um momento de uma democracia ainda jovem, que está aprendendo a ser uma democracia. E os comunistas estão participando disso aí. Depois você citou aí a juventude e as mulheres, que nos últimos 10 anos ganharam o protagonismo, em função de políticas afirmativas e de um governo muito mais presente, de atenção ao que esses dois setores viviam antes. Qual a mensagem de uma pessoa que viveu tanto e viu tanta coisa, que você deixa para essa juventude, de mulheres e homens, que vão ter que dar continuidade a uma luta que você iniciou lá atrás e que outros iniciaram antes de você? É, isso é importante. É como eu disse. Assim também é toda a militância. Ou seja, a militância e a militância em ondas, em épocas sucessivas, é que dá continuidade. É que exatamente dá continuidade ao partido. Não tem outra maneira. A militância pode mudar até a forma dela, o jeito dela, porque cada geração vai exatamente absorvendo formas próprias, mas o objetivo, a missão é a mesma. Ou seja, essa convicção de que a gente precisa fazer com que a roda da história siga adiante. Ou seja, é necessário que haja um avanço civilizacional crescente. E a única forma desse avanço civilizacional até aqui, aonde nós chegamos, é exatamente uma formação política, econômica, social mais avançada e superior ao capitalismo. É assim que a história tem que ir para diante, que é o socialismo. Nós tivemos uma primeira experiência no século passado, mas é uma primeira tentativa. E, aliás, essas formações econômicas, sociais, políticas, na cena da história, demoram para que ela vingue. Para que o capitalismo vingasse ao período feudal, foi exatamente muito tempo. Foi coisa de mais de 200 anos. Não foi tão simples assim. E assim é o processo histórico. Mas vai para frente, está caminhando para frente. A gente tem que considerar isso. Portanto, o trabalho nosso é ter essa perspectiva, essa esperança, essa confiança, porque isso é o objetivo, não é só a vontade nossa. A história caminha nesse sentido. Porque se não fosse assim, nós estaríamos já ainda no período da pedra lascada. A compreensão, portanto, é que a história está avançando. Pode levar mais tempo, menos tempo, mas nós vamos avançar cada vez mais. E exatamente a convicção é essa. Eu sempre tenho dito, olha, essa é a nossa perspectiva. Esse é o nosso grande ideal. E a gente mantendo isso, passando de geração a geração, nós vamos chegar lá. Daí o papel importante que tem a militância. A militância que vai caminhando, caminhando, para que a gente alcance. É o trabalho dos quadros e o trabalho da militância. Esse trabalho importante, maravilhoso, rico. A juventude também, ela é muito criativa. A militância em geral é muito criativa. Porque você tem militância de tudo quanto é lugar. De todos os setores, de todas as atividades. Cada um da sua contribuição. Isso é que é bonito, maravilhoso por aí. Junta tudo isso e dá um resultado belíssimo. Por isso que a juventude tem esse papel, as mulheres têm esse papel, a nossa militância tem esse papel de chegar lá. Essa é a construção que nós exatamente estamos empenhados em levar adiante. Esse é o Renato Rabelo, né? Uma entrevista aqui na Conferência Nacional do PCdoB, demonstrando aí toda energia, otimismo e crença de que com luta e persistência, Renato, a gente vai construir uma sociedade ainda mais avançada. Bom, eu sou Joane Motto, eu conversei com o Presidente Nacional do PCdoB, direto da décima Conferência Nacional, para vocês aí, que é o primeiro. Isso aí, Joane. Pronto? Pronto, Renato. Entreguei um café para o Renato aí. Não sei se pode estar quente. Obrigado. Oi, Zé Renato. Na verdade, essa é a última entrevista, se não me engano, que o senhor lhe dá como Presidente. É, ao vermelho, né? Ao vermelho, é assim. Exatamente isso. Ou seja, a partir de hoje, à tarde, em diante, já não sou mais Presidente, né? Formalmente, eu não... Agora a gente tem que criar um... Vou pô lá. Um espaço para poder... A gente tem que criar um programa para você fazer comentários naquele mesmo sentido. Mas aí eu vou apresentar uma proposta. Depois a gente vai começar a conferência. É evidente que eu continuo na luta, na militância e tal. Depois dessa declaração final, que é isso aí, Renato. Não, né? Obrigado.